Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, estou mais uma vez aqui, neste dia, neste domingo, estendendo as minhas mãos e agora é para todos os desabrigados, para todas as famílias que estão sofrendo com estas enchentes. Temos desabrigados, sim, de modo muito particular, aqueles da Orla Lagunar, aqui em Maceió, estão já em extrema necessidade, estão dentro da lama e da água e eu estou em regime de urgência, começando uma grande campanha entre nós para pedir comida, roupa, agasalho, material de limpeza, leite para as crianças, tudo aquilo que você puder oferecer, de modo muito especial, comida e agasalho. É isto que eu estou pedindo para estes nossos irmãos e irmãs, para estas famílias que estão sofrendo no território da nossa diocese, por conta das intensas chuvas. E aí, meus irmãos e minhas irmãs, vocês poderão fazer estas doações logo a partir de hoje, domingo, até o dia de Pentecostes. Pentecostes, mas durante esta semana, todos poderão fazer. O lugar urgente seria a paróquia. Levar para a Igreja Matriz e pedir que o parco trouxesse até a Igreja de São Gonçalo. Vamos manter a Igreja de São Gonçalo aberta durante todo o dia, a partir de segunda-feira. E aí, vocês poderão, como fizemos há dez anos atrás, vocês poderão fazer a mesma coisa. E assim, nós estamos fazendo este apelo. Recordo que também precisamos de água mineral para que o povo possa ser socorrido neste momento. Irmãos e irmãs, o momento é difícil e eu estou pedindo a todos e a todas para que participem desta campanha solidária da nossa Arquidiocese para com todos os desabrigados. Iniciaremos atendendo os daqui, da Lagoa, da Horta Lagunar. Os que perderam as casas, os que estão desabrigados, os que estão passando necessidade. E estaremos também de olhos abertos e atentos para o interior. Jacuípe, Branquinha, Rio Largo, Messias, Morici, União dos Palmares, Rocha Cavacante. E assim, São José da Laje, Santana do Mundau, estamos, portanto, ligados a todos esses lugares. O Vale do Paraíba, Atalaia, Cajueiro, Capela, Viçosa. Então, estamos olhando e estamos unidos aos seus párocos e a toda a população, a todo o povo. Então, é este o apelo que eu faço, é este o pedido que eu lanço por meio desta campanha solidária. Deus pagará, Nossa Senhora dos Prazeres, nos abençoará, junto com a Virgem dos Pobres, a todos nós. Amém. Muito obrigado.